Abertura 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 desta segunda-feira, a polícia conseguiu chegar até o veículo roubado. Estava numa residência do casal na rua 13 de maio, a rua 5, no bairro Paulo Corrêa, zona sul aqui da cidade de Parintins. Imediatamente a polícia verificou o chassi, numeração, placa, tudo do mesmo jeito. Chamou a dona, a dona foi lá, fez o reconhecimento e o casal, o Adelson e a Daina foram levados à delegacia de polícia aqui da cidade e vão passar o Natal, sabe aonde? Pois é, na cadeia, né? Vão passar na meia-noite aquele abraço de Feliz Natal, o casal dentro da cadeia, porque pegaram, mexeram, levaram aquilo que não é deles. Tá certo? O negócio não tá brincadeira nessa véspera de Natal aqui em Parintins. Luiz, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Rony Belchion, um grande abraço pra você, um Feliz Natal pra você, pra sua família e pra todo o povo parintinense. Agora em destaque, coloca em tela cheia aí, Marcão, esse casal maravilhoso, a força do amor, a força do amor resistiu, resistiu à prisão, resistiu ao roubo e o amor prevalece até mesmo dentro da cadeia. Uma salva de palmas, Gesiel, pra esse casal maravilhoso que resistiu, resistiu a tudo que se possa imaginar. Vão poder se abraçar, vão poder se beijar, vão poder comemorar, tá certo? Mas tudo atrás das grades. Um grande abraço pra nossa querida Força Tática também, que faz um belíssimo trabalho sempre operante e conseguiu colocar esse casal atrás das grades lá em Parintins. Isso mesmo, meu povo, vem pra cá comigo porque eu vou lá pra Tefé, sabe por quê? Lá em Tefé, a Polícia Militar realizou uma revista na unidade prisional e encontrou vários objetos. Isso mesmo. Quem conta a história é o Marcelo Macedo, na tela do Namira. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos assistem. Luiz, aqui no município de Tefé, a Polícia Militar realizou revista nas celas da unidade prisional e entre os objetos apreendidos estão 12 carregadores de celulares, 6 tesouras, 9 facas, 4 isqueiros, 10 cachimbos, 2 celulares e também 8 porretes de madeira. O interessante, Luiz, que foi apreendido também R$ 302,00 em espécies. Segundo o relato dos detentos, esse dinheiro seria para a ceia de Natal, Luiz. Que curiosidade. Vale lembrar também que a quarta revista que a Polícia Militar realiza aqui no presídio de Tefé. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Marcelo Macedo, um homem da camiseta apertadinha. Enche a tela aí, Marcão, enche a tela. Olha só, eu fico me perguntando. O governo paga muito caro pela empresa que administra os presídios e que oferece os agentes para fazer essa fiscalização. Aí eu me pergunto se todo esse valor é merecido. Porque eu não acredito, gente. Como é que os agentes dessa empresa, que eu não vou citar o nome, permitem a entrada de facas, permitem a entrada de celulares, permitem a entrada de carregadores, permitem a entrada de isqueiros, permitem a entrada de todo esse material. até alhecar de unha, meu amigo. Até alhecar de unha. Como é que todo esse material consegue passar por essa fiscalização? Porque, pelo que eu entendo, se eu sou pago para fiscalizar a entrada de material que não é permitido no presídio, eu faço a revista e se eu encontro esse material, retiro dali e o preço ainda é advertido. Mas aqui no Amazonas, a gente cansa de encontrar em presídios do interior do estado todo esse tipo de mercadoria. Tá certo. Fica aí a pergunta. Agora vem pra cá comigo. Ontem foi realizado em Manacapuru a última transferência de presos em 2019. Nós mostramos aqui em números a quantidade de presos que já foram transferidos de Manacapuru, que é uma quantidade elevada. E dessa vez, mais 14 detentos foram levados para presídios aqui da capital. Foram trazidos, na verdade, para presídios aqui na capital. Uma quantidade imensa. Uma quantidade imensa. Vale se destacar isso aí. Coloca o Marcelo Bezerra. A Secretaria de Administração Penitenciária realizou mais uma transferência de detentos da delegacia de Manacapuru para presídios de Manaus. Desta vez, foram transferidos 14 presos que inicialmente irão para centro de triagem e depois seguirão para outros presídios da capital. Os detentos cumpriram pena na unidade policial pelos crimes de tráfico de drogas, homicídios e latrocínio. A ação foi coordenada por agentes da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária com o apoio da Polícia Civil e Militar de Manacapuru. Após a transferência, ficaram custodiados na delegacia do município, que há mais de dois anos serve como presídio na cidade. Apenas quatro detentos ficaram na unidade prisional, segundo o delegado Antônio Rodrigues. A transferência irá devolver a tranquilidade aos trabalhos da delegacia. 2019 bateu recorde no número de presos transferidos da delegacia de Manacapuru para presídios da capital. Mais de 220 detentos já foram levados para ficarem à disposição da justiça em Manaus. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Só daí a gente tira. Bateu recorde este ano de transferência de presos. E se bater o recorde de transferência de presos é porque a quantidade de presos foi muito grande lá no município de Manacapuru nesse ano de 2019. Aí tem familiar que vai bater panelaço. Vai bater panelaço na frente da delegacia. Ai que vai transferir meu filho, ai que vai transferir marido, ai que a gente vai ficar longe e não vai ter como visitar. Faz o seguinte, bata panelaço vai reclamar quando seu familiar, quando seu marido, quando seu filho vai cometer crimes na cidade. Quando ele vai matar alguém, quando ele vai vender droga. Tá certo? Não venha fazer panelaço quando seu parente for transferido, não. Faça panelaço para impedi-lo de entrar para essa vida. O negócio de reclamar porque vai ser transferido não tem essa não, minha querida. Não tem isso não. Tá certo? O grande trabalho está sendo feito pela Secretaria de Segurança nesse sentido, tirando camaradas lá do município porque a gente sabe que a delegacia do interior do estado ela é muito pequena, não tem uma área adequada para ter essa quantidade de presos, né? Então é isso que tem que ser feito mesmo. Belíssimo trabalho, um grande abraço para o Secretário de Segurança Luiz Marbonates e toda a sua equipe que tem feito um grande trabalho na área da segurança aqui no estado do Amazonas. tá certo? Então, meu povo, quero deixar o meu abraço, quero desejar um Feliz Natal para todos vocês, quero agradecer pela sua audiência, tá certo? Por tudo o que nós estamos conquistando nesse ano de 2019 e é claro, sei com amor, sei com carinho, não faço como muitos aí que vão encher o bucho de gelada, não faço como o baixinho, tá certo? Tô brincando, minha gente, aproveitem, sei com a família, dê um abraço, dê um cheiro nos seus familiares e curtam muito, tá certo? Amanhã a gente tá aqui de novo no nosso compromisso. Fique tranquilo, não façam nada de errado e a gente pela soma porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Tchau, tchau.